Tarefa do Neto, o que que é Ana que você tá falando? Ana, você tá me interrompendo, pega o microfone pra falar, fala minha filha. Pra mostrar as canequinhas, né? Era isso que você ia falar? Eu já ia mostrar, você não precisa ficar gritando comigo. Olha, temos visita, nós temos visita. Vamos aí com o pé de couve junto com a gente ficar gritando. O que que ele vai achar de você? Que você é uma... Você me tira do sério. Eu tô aqui falando com o programa, você tá... Eu não consigo te ouvir. Tiago, não é pra se espantar, Tiago? Fala, Tiago. Olha lá, tá vendo? Tá indignado. Ele tá indignado. Tarefa do Neto é o seguinte, eu vou falar aqui um objeto, alguma coisa. Você vai ter que pegar, vai ter que pegar esse objeto, filmar e mandar. O primeiro vídeo que chegar nesse número aqui, tudo bem, Maria? O primeiro vídeo que chegar aqui no 991411048, vai ganhar o copo e a caneca do programa Piracicaba agora. Não é isso, dona Maria? É isso mesmo, Neto. E ó, já tenho as canequinhas aqui, a nova coleção da Piracopos. Olha que graça. Essa aqui é boa pra presentear, né? Quem mora... Quem é de fora, quem é daqui, tem que ter. Tem que ter essa caneca, quem mora em Piracicaba. E quem mora fora e vai ganhar uma canequinha dessa, vai ficar muito feliz. Inspira. Respira. Respira. Não pira. Piracicaba. Olha que legal, hein? Piracopos. Daora. Tem essa linda também, ó. Só aguenta quem se reinventa. Piracopos 2021. É a nova coleção de canequinhas da Piracopos. Essa é linda também. Olha que bonita. Conquistaremos dias melhores. Melhores virão. Olha que bonito. Olha que bonito. Venha, 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 Dimitri. Venha, Dimitri. Muito bom. Nós estamos ao ver o programa Piracicaba agora. Eu quero que você que está assistindo o programa Piracicaba. Agora eu faço o seguinte, ó. Alguém precisa explicar pra ele que é frisar, né? Vocês também são maldosos, né? Ninguém falou pra ele que dá pra frisar. Precisa explicar pro Dimitri, né, mano? Agora você explica. Agora você explica. Agora. Tch é assim que eles são, entendeu? Agora que você explica que dá pra frisar. Seguinte. Começou uma pessoa justa. A minha tarefa vai em homenagem ao Marcão. O que que é, né? Ela já vem, já. Ela já vem. Vem aqui um pouquinho. Vem aqui um pouquinho. Vem cá. Vem cá do meu ladinho. Nossa, ela tá inteira de Corinthians hoje. Não, não. Essa causa é underground. Até o tênis. Às vezes eu acho que você tem 15 anos. Pela roupa que você usa. Não para de mim. Vem aqui, filha. Abre a câmera inteira. Abre a câmera inteira. Vem, filha. Vamos passear no parque. Olha lá a roupa dela. Ela não parece que tem 15 anos. O pessoal pergunta se ela é sua filha. Se você for uma boa menina, perguntaram já. Ai, que sacanagem como eu. Não, pelo menos eu digo eu. Você tem a mesma idade que eu. Você acha que você é minha filha? Tem a mesma idade. Bonita a camiseta do Corinthians. Essa roupinha é muito legal. Você tem 15 anos. Ninguém fala. Menina, vai chamar seu pai. Ninguém fala assim com você. O que que você tem aqui, menina? Cadê sua mãe? Tem uma cara de menininha de 15 anos. Nem parece. 44 anos. Nem parece. E homenagem a você, Ana Escolástica. Eu quero uma bandeira do Palmeiras. Olha! A primeira. Primeiro que mandar a bandeira do Palmeiras. É campeão! Vai ganhar. A gente vai aceitando também a bandeira do São Paulo. Não, 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 não. Só vale a bandeira. Tá bom, tá bom. Então tá. Quero saber. Ou a bandeira do São Paulo, ou a bandeira do Palmeiras. Ai, ai, ai. Aqui chegar primeiro, no 991-411-1048, vai ganhar o Copa Careca do programa Piranhas Cabo agora. Gostou, Bruno? É a primeira bandeira que chegar. Vai chegar do Palmeiras. Ninguém tem bandeira do São Paulo. Ninguém tem bandeira do São Paulo. Olha! Dois minutos. Valendo. 991-411-1048. Dois minutos pra chegar. Tá aqui em destaque pra você. Chega aqui no cantinho. Dois minutos. A primeira bandeira. Ana, gostei de ficar nesse cantinho aqui, ó. Olha! Ficou bonita essa luz, hein? Fica bonita. Gente, vamos lá. Estamos com o programa Piranhas Cabo agora. Legal. Gente, é... Vamos aqui. Muito legal. É vídeo, tá, Neto? Eu falei que era vídeo. Você avisou? É vídeo, gente. A do Corinthians. Vai, estão mandando o Corinthians. Ô, Coringão! Não, Corinthians não vale hoje, gente. Hoje não. Hoje é Palmeiras ou São Paulo. Mas já tô satisfeito que alguém já mandou do Corinthians. Tô sentando o Corinthians, é muito mais rápido. Quer ver? Esse eu posso abrir aqui. Ó, 1 minuto e 46. Não é Palmeiras e nem de São Paulo, mas é o melhor. É o melhor, é do Corinthians. Eu quero você segurando a bandeira, ou do Palmeiras ou do Corinthians. Eu falo, você é campeão! Filma e manda pro 991-411-1048. Atenção, é vídeo. Tem que aparecer você e a bandeira. Tem que ser bandeira. Ou do Palmeiras ou do Corinthians. Cadê os torcedores do Palmeiras? Cadê os torcedores do São Paulo? Quem é que vai ganhar? Não precisa abrir, Bruno, mas a Regina só escreveu pra falar. Não se esqueça que o Palmeiras não tem município. Meu Deus do céu, a pessoa pega no pé, hein? Não vai, vai, Bruno! Não tem torcedor do Palmeiras hoje. Não tem torcedor do Corinthians. Entendeu? Ninguém vai ganhar a caneca. 1 minuto! Tem 1 minuto pra acabar. Eu quero um vídeo. Você aparecendo no vídeo. Segurando a bandeira do Corinthians. Do Palmeiras. Ou do São Paulo. O que chegar primeiro vai ganhar. Tá bom? Mas é o primeiro vídeo. 99141-1048. É o primeiro vídeo. Tem que ser vídeo, gente. Primeiro vídeo. Chegou ou não chegou? Peraí. Ih, vai acabar o tempo. Qual você acha que chegou primeiro? Do Palmeiras. Porque o São Paulino é que nem a Ana. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Fica assim de braço cruzado. Não faz nada. Chegou. Chegou. Parou. 31 segundos. Se fosse do Corinthians, eu ia falar a bandeira do Corinthians ia chegar com 3 minutos. Não tem tempo, né, Bruno? O que é aí, Maria? Vamos ver. A Emily que mandou. Olha. Não, 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 nem aqui. Vai, Palmeiras. Vai, Palmeiras. Qual que é o nome dela, Maria? A Emily. Emily, lindona. É palmeirense. Ganhou, lindona. Ganhou. E olha a carinha da Ana. Dá uma olhada. Olha lá. Deu Palmeiras. Ana, quer dizer, sabe o quê? Que quem vai ganhar é o Palmeira. Valeu, então, Emily. Um beijo pra você. Você ganhou a cópia caneca do programa Piracicaba agora na tarefa do Neto. Special Super 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 Home Super 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 Super, Super 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri